Bora conferir então os lançamentos de filmes e séries pra dezembro. Eu tô super empolgada com esse mês, tem um monte de coisas boas, tanto de filmes quanto de séries. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E já vamos começar aqui com as séries. No dia 3 tem La Casa de Papel. Finalmente essa série vai acabar, assim, ela vem enrolando, enrolando, com muitas temporadas. E eu sei que tem legiões de fãs aí que estão esperando muito o desfecho dessa história. E no dia 6 de dezembro tem Landscapers, no HBO Max. E eu fiquei bem interessada que por essa série ela vai mostrar ali a vida tranquila de um casal num bairro residencial ali na cidade de Mansfield, no interior da Inglaterra. Só que aí a polícia descobre dois corpos enterrados no quintal deles. E aí vai começar uma investigação ali sobre o envolvimento deles com essa situação. E no elenco aqui tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Olivia Colman. E no dia 9 vai estrear na HBO Max o And Just Like That. Eu sou fascinada por Sex and the City e essa aqui vai ser uma spin-off dessa série. Então, assim, eu curti muito Sex and the City, eu era apaixonada por essa série. Então, pra quem curte também recomendo assistir. E no dia 16 tem Station Eleven, no HBO Max. E essa série aqui vai falar de uma epidemia de gripe suína, que grande parte ali da humanidade morreu com ela. E aí a gente vai acompanhar os sobreviventes, fazendo o possível pra reconstruir a vida e a sociedade ali, né? Pra conseguir viver a vida deles. E no elenco tem o Gael Garcia Bernal. Como a gente tá vivendo um momento de pandemia, esse assunto é bem delicado, assim. Então, acho que vai interessar bastante gente. E pros fãs de The Witcher, assim como a gente aqui do canal, no dia 17 vai estrear a segunda temporada na Netflix. Tá aqui uma das séries, assim, que eu mais amo da Netflix. Eu tô louca pra ver a continuação. A gente ama os livros, ama os jogos. A gente adorou muito a primeira temporada. E nessa segunda temporada aqui vai rolar um foco grande na relação do Geraldão com a Yennefer, ali desenvolvendo bastante o conto Último Desejo, que é ótimo. Além ali da correria de sempre do Geraldão, pra manter a Ciri salva ali de todos os perigos. Eu tô muito animada com essa estreia. E no dia 19 vai estrear The Great, segunda temporada no Star's Play. The Great é uma série que me interessou bastante. Ela conta a história ali da ascensão da Catarina II como imperatriz da Rússia ali durante a segunda metade do século XVIII. E a série também aborda ali o casamento dela com o Czar Pedro III, que era bem complicado ali. Eles tinham casos fora do casamento e planejavam a morte um do outro. E nessa série aqui tem a Elle Fanning e o Nicholas Holt no elenco. Pra quem curte um faroeste, aí no dia 20 vai estrear a série 1883 no Paramount Plus. E essa série aqui é uma pré-sequência da Yellowstone, que é uma série de faroeste bem conhecida e que um monte de gente gosta. E aqui a gente vai acompanhar a história dos antepassados ali dos Dutton. E vai acompanhar o momento ali em que eles chegam em Montana pra desenvolver os negócios na pecuária, assim. Eu fiquei muito interessada em assistir. E pra quem curte uma série levinha, gostosinha de assistir, no dia 22 vai estrear Emily in Paris, a Annalina Netflix. Eu sinceramente gostei da primeira temporada. Eu achei uma série bem gostosinha de assistir, sem contar assim que o figurino é maravilhoso, a ambientação é maravilhosa. Então pra quem tá afim de ver ali uma produção levinha, bem gostosinha de assistir, recomendo. Bruce, fãs de Star Wars, dia 29, vai estrear o livro de Boba Fett no Disney Plus. Aqui a gente tem um spin-off ali da série The Mandalorian, só que aqui vai contar a história do caçador de recompensas Boba Fett. E o mercenário Fennec Shand, enquanto eles viajam ali pelo submundo da galáxia. Eu amo esse universo de Star Wars, eu tô muito empolgada que tem muitas produções previstas ainda pros próximos anos aí. E agora eu vou trazer pra vocês aqui alguns filmes que me chamaram muita atenção nesse mês de dezembro, já começando pelo dia 1º, que tem O Ataque dos Cães, na Netflix. Esse aqui é um novo faroeste da Netflix, que eu tô alucinada pra ver. No elenco aqui tem o Benedict Cumberbatch, tem a Kristen Durst, tem o Jesse Plymouth, tem um monte de gente muito legal nesse elenco. E vai contar a história ali da rivalidade entre dois irmãos. E quando um dos irmãos, que é o proprietário ali da maior fazenda de Montana, ele decide casar, o outro irmão decide começar uma guerra ali com a esposa e o filho desse irmão. E no dia 2 tem Resident Evil, bem-vindo ao Recon City, estreou nos cinemas. A gente ama muito o universo do Resident Evil, a gente não conseguiu assistir ainda. Comentem aqui embaixo quem já assistiu, se gostou ou não aí desse filme. E no dia 2 também estreou Vigaristas em Hollywood, nos cinemas. E essa aqui é uma comédia com o Robert De Niro, Morgan Freeman e o Tommy Lee Jones. E ele vai contar uma história aqui, que o produtor Max Barber, ele vai fazer uma dívida com o chefe da máfia, que é o Reggie Fontaine, por causa do último filme dele, que não tem muito certo. Aí o Max resolve produzir um novo filme só para matar o protagonista numa acrobacia e cobrar o prêmio do seguro. É que tem um pequeno problema, é que esse protagonista não morre nunca. E no dia 2 também teve King Richard, criando campeãs nos cinemas. Esse filme aqui é baseado na história do Richard, que era treinador, mentor e o pai da Vênus e da Serena Williams. Ele sempre foi muito persistente, decidido com relação a tornar as duas filhas craques do tênis e ícones do esporte. E esse filme parece ser um drama bem emocionante. E quem faz o Richard no filme é o Will Smith. E nesse mesmo dia também esteja o Fallen, ainda há tempo, nos cinemas. Aqui a gente vai conhecer a história do John, que vive ali com o parceiro dele e a filha dele na Califórnia. Mas aí o pai dele, que é o Willis, que tem ali um pensamento bem atrasado, bem preconceitoso, ele foi diagnosticado com demência. E o John decide trazer esse velho ali da fazenda para morar com ele na cidade. E aí o desafio vai ser todos conseguirem conviver no presente ali e se perdoar por tudo que aconteceu no passado. E esse tem cara de ser um filme bem emocionante ali, que vai desenvolver muitas camadas ali de emoções nos personagens. A direção é do Viggo Mortensen e ele também atua no filme. E no dia 9 tem Amor, Sublime Amor nos cinemas. E esse aqui é um filme musical, que tem uma versão original ali dos anos 60, e ele é inspirado num show da Broadway. Ele traz uma briga ali entre duas gangues de Nova York. Tem os Sharks, que são porto-riquenhos, e tem os Jets, que são brancos de origem anglo-saxônica. E aí eles disputam ali a área, seguindo um próprio código de honra. Só que aí o Tony, que era líder ali dos Jets, ele se apaixona pela Maria, que é irmã do líder dos Sharks. E aí ela também se apaixona por ele. Só que esse amor não é permitido pelos códigos de honra ali e acaba gerando a maior treta. E o que me chamou muita atenção é que esse musical aqui ele é dirigido pelo Steven Spielberg. Outro filme que me chamou muita atenção aqui pra esse mês é no dia 10, vai estrear Imperdoável, na Netflix. E aqui nesse filme a gente vai acompanhar a Ruth, que cometeu um crime violento e cumpriu pena por ele. E aí ela volta ali pro convívio da sociedade, mas muitas pessoas não conseguem perdoar ela pelo que ela fez. Então ela vai em busca da irmã pra tentar recomeçar. Esse filme aqui tem a Sandra Bullock no elenco e me parece ser um roteiro bem forte. E no dia 16 tem uma das estreias mais aguardadas aí do ano, que é Homem-Aranha sem volta pra casa nos cinemas. Gente, não preciso nem apresentar esse filme, tem um monte de gente se estapeando por ingressos aí nas filas. Então assim, a gente ainda não assistiu, mas também tá louco pra assistir. Acho que vai ser um filmaço. E no dia 21 vai estrear Bean the Ricardos, na Amazon Prime Video. Aqui a gente vai ver um filme que é inspirado na história real da atriz Lucille Ball e do marido dela, o Desi Arnaz. Os dois eles eram as estrelas ali do sitcom I Love Lucy. E tinha ali muitas denúncias e polêmicas envolvendo o nome deles. E aqui a gente vai acompanhar ali de perto a crise ali na carreira e na vida pessoal dos dois. O diretor aqui desse filme é o Aaron Sorkin. Ele é do filme O Sete de Chicago, A Grande Jogada. Ele é um ótimo diretor. E eu fiquei doidinha pra assistir. E nesse filme aqui tem dois atores que eu adoro, que é o Javier Bardem e a Nicole Kidman. E no dia 22 vai estrear outro filme hypadíssimo, que é Matrix Resurrections. Eu vou dizer que a gente também tá louco pra assistir. Nós somos muito fãs de Matrix, então a gente tá louco pra ver a continuação da história com o Neil e tudo mais. Bora pro cinema todo mundo assistir. Eu tô dizendo pra vocês que é só produção top aqui pra dezembro. Dia 24 vai estrear Não Olhe Para Cima, na Netflix. E essa aqui é uma comédia com um elenco incrível. Tem o Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Keith Blanchett e por aí vai esse elenco assim, ó, só de gente que eu adoro. E a ideia aqui desse filme é que dois astrônomos, eles descobrem ali que um asteroide que ele tá numa trajetória ali contra a Terra. E eles embargam num tour pela mídia pra chamar atenção pro acontecimento. Só que qual é que é? Ninguém tá nem aí pra isso. E eu amo filmes que reúnem elenco com vários atores que eu adoro, eu quero muito assistir esse filme. E esse mês temos mais uma produção com Olivia Colman, que vai ser no dia 31 de dezembro, A Filha Perdida, na Netflix. E esse aqui é um suspense com uma pegada de obsessão ali, que me captou muito pelo trailer. Aqui uma mulher, ela tá de férias ali na praia, e ela tá muito tranquila, até o momento que ela enxerga uma outra família na praia, e ela começa a ficar obcecada por essa família. E aí isso vai fazer ela revisitar ali o próprio passado dela, e ela vai ficar na nóia com esse pessoal novo aí que ela vem na praia. E como eu disse pra vocês, tem essa atriz que eu adoro, que é a Olivia Colman. E eu fiquei animadíssima pra assistir esse filme. E aí, galera, desses filmes e séries que eu trouxe aqui pra vocês, o que vocês já assistiram e o que vocês vão querer assistir ainda? Comentem aqui embaixo pra eu saber, deem um like nesse vídeo, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho